E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre a moedinha mais rara da série de centavos Vamos abrir a parte de moedas aqui, mas antes disso não esqueça de deixar aquele like, galera, compartilhe nossos vídeos Lembrando que todos os vídeos tem o intuito de trazer as melhores informações, sempre vai olhar pra este catálogo, vai olhar pra este mercado Trazer a informação o mais próximo possível da realidade pra vocês, beleza? Então vamos que vamos, vamos abrir a parte de centavos então, e vamos para o ano de... Ele tem 2, 3 anos ali, deixa eu ver quais anos que tem, eu sei que tem 78, 77, deixa eu abrir aqui na página que eu vou... 75 a 78, então vamos lá, ano 1900 e cadê, 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 pode ser 75 mesmo, a gente abrir, a gente falar sobre ela Então aqui está, olha que pecinha linda, gente, é a moedinha do FAO então, né? Vocês sabem que tem bastante no Brasil, circulando, no momento tem a de 10 centavos e 25 centavos da FAO, então Mas aí existe moedas pelo mundo inteiro, tem gente que coleciona só essas moedinhas aqui, gente, é muito legal ter elas na coleção, tá? Então qual é a mais rara da série, aqui ó, então, aqui ó, moedas para a campanha da FAO, alimentos para o mundo, circulação comum Então ela circulou normal, tá? Já falei que então a gente tem a de 25 centavos e 10 centavos circulando nesse momento, nesse momento, no caso do Brasil Gente, tem moedas muito lindas, moedas da FAO, estrangeiras, gente, tem umas muito lindas estrangeiras Tem um, outro dia alguém postou ainda um catálogo de alguma coisa, agora não está aparecendo as bonitas aqui Mas a gente tem muito, só apareceu os brasileiros, né? Mas está escrito estrangeiras, vamos ver se a gente consegue Na outro dia a gente faz um videozinho separado para vocês sobre só as moedas da FAO, estrangeira, tá? Tem muita coisa linda, 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 linda da FAO, estrangeira, gente, muita peça bonita mesmo Que vale muito a pena você colecionar elas Mas vamos voltar lá para o video que eu não vou conseguir mostrar hoje o que eu queria Então, gente, esse ano aqui, ó, 1978 tem um valor bem interessante, gente, bem interessante mesmo, tá? 1978, então eu vou pegar os catálogos primeiro para trazer o valor de catálogo Porque eu vou entrar em um valorzinho de mercado para vocês, tá? Pera aí, deixa eu pegar... Primeiro, eu vou pegar o Amato, o Amato só tem a última atualização em 2018 Ele prometeu trazer uma agora em 2021 Ela marcava o MBC 7, Soberba 15, Flor de Cunho 30 Vamos pegar o nosso Bentes 2020 e 2021 aqui, então Vamos ver... A mais rara da série, então Vocês já sabem, o ano, o valor do catálogo aqui marca, então R$15,00, MBC Soberba 25, Flor de Cunho 45 Flor de Cunho excepcional, que sempre traz junto, R$90,00 Preço de mercado Gente, nos leilão, bom, vocês viram que está a MBC 15 ali, né? Nos leilão, ela já está saindo ali Por R$20,00, R$25,00, R$30,00, dependendo do leilão, tá? Então, vocês podem partir do preço de catálogo ali para vender Se vocês tiverem alguma ali Que ela é bem difícil de encontrar Com certeza você consegue pegar Mais do que R$15,00 na sua, beleza, galera? Então, por hoje era só Uma mensagem de Natela de novo, é claro, esquecemos dela, né? Um grande abraço e até a próxima Música Música